Beleza, galera? Hoje é dia 4 de maio de 2019, faz aproximadamente uma semana que eu gravei um vídeo aqui no canal falando que eu ia dar um tempo, pelo motivo de que eu não estava tendo tempo para gravar aqui. Mas a minha intenção é pelo menos uma vez por semana gravar um videozinho aqui, vocês vão ver que eu não vou sumir de vez, no mínimo aí uma vez por semana, a princípio todo sábado, beleza? É o dia que eu vou gravar um vídeo também lá para o meu outro canal, do Direitologia, inclusive eu já falo para você aí, se inscreva lá no canal Direitologia, vou deixar o link aí na descrição. É um canal mais voltado aí para assuntos jurídicos, em especial Direito Penal e Direito Processual Penal, beleza? Inclusive você que está se preparando para o concurso que vai ter aqui para o Estado de São Paulo, o concurso para soldado da PM, vou colocar várias dicas lá a respeito desse concurso, então se inscreva lá que você vai gostar, espero eu. Mas vamos lá, o vídeo dessa semana eu resolvi falar a respeito da notícia que foi publicada ontem, que a Coreia do Norte reduziu a quantidade de ração para a sua população. Lá na Coreia do Norte, para quem não sabe, o governo disponibiliza ração. Lembra que em São Paulo, quando o João Dória inventou de fazer uma ração aí com o resto de comida? Resto de comida não, nem lembro se é o resto de comida, mas resolveu fazer ração para distribuir para os pobres. É mais ou menos isso. Isso é o que ocorre na Coreia do Norte. O governo vai lá e disponibiliza uma quantidade lá de ração alimentar para as pessoas. E agora reduziu essa quantidade para 300 gramas. Ou melhor, 300 gramas. Perceba uma coisa, 300 gramas de qualquer tipo de alimentação por dia, por pessoa, é uma quantidade muito reduzida. E isso é muito comum em países comunistas. Você percebe que em países com sistema comunista, uma das primeiras coisas que acontecem é justamente a fome da sua população. Muito embora as reportagens tentem acusar os Estados Unidos por causa disso, falando que é por causa dos embargos que os Estados Unidos produzem, que resultam nessa fome, não é. Todo mundo sabe que é o próprio sistema comunista que gera isso. Porque o sistema comunista impede que a sua população desenvolva, impede que a sua economia desenvolva. Então, logo, o resultado só pode ser fome. E eu queria trazer um exemplo aqui interessante. Eu estou lendo o livro de Ezequiel. Está zoado assim porque eu uso bastante. A Bíblia de Estudos de Genebra aqui em casa. Inclusive, vou até ter que dar uma renovada nessa capa dela. Eu estou lendo o livro de Ezequiel, que fica lá no Antigo Testamento. E percebam que Deus fala aqui para o profeta Ezequiel. Era para ele representar o cerco que Jerusalém sofreria, no ano 586 a.C., relacionado ao cerco que a Babilônia fez a Jerusalém. E aí, o profeta tinha que representar isso. E aí, Deus dá várias ordens para ele. Uma delas, para ele dormir de um lado do corpo, outro lado do corpo. Mas percebam o que eu vou dizer aqui agora. Está lá em Ezequiel, capítulo 4, versículo 9 até 12. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, mete-os numa vasilha e faze deles pão. Trezentos e noventa dias comerás dele. A tua comida será por peso vinte ciclos por dia. Vinte ciclos equivale a aproximadamente duzentos e trinta gramas. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida. A sexta parte de um in. Equivale a ir aproximadamente 0,6 litros de água. Ou seja, menos de um litro de água ele deveria tomar. Também vai beber de tempo em tempo. A beberás. O que comeres será como bolos de cevada. Cozê-loás sobre esterco de homem à vista do povo. Eu encerro por aí. Depois o profeta Ezequiel orou e aí Deus autorizou ele substituir o esterco de homem por esterco de animal, de gado. Depois se você tiver curiosidade, você dá uma lida lá na sua Bíblia para ver essa história que é bem interessante. Então percebam. Isso era para ele representar a total desgraça que ocorreria a Jerusalém. Então ele deveria se alimentar com 230 gramas de pão por dia e 0,6 litros de água por dia. Percebam que é por isso, é nessa situação que o povo norte-coreano está passando agora. Então se você é um dos defensores dessa nefasta ideologia comunista, percebam onde você pode acabar. Você pode chegar num local onde a religião oficial é a religião do Estado, que é o que acontece na Coreia do Norte. Você vai chegar numa situação em que você não tem armas para fazer frente ao governo, ao Estado, e você não tem nem forças físicas para isso, porque sua alimentação é racionada e agora está até diminuindo. Então se você por um acaso defende essa ideologia, por favor, pare com isso e vai estudar um pouco a respeito dessa ideologia que tanto afetou o mundo e tanto nos afetou aqui também no Brasil. Percebam como é que está na Venezuela, percebam Coreia do Norte e todos os países comunistas pelo mundo afora. Beleza? Então um forte abraço a todos, boa semana e até a próxima.